Fala aí, meus consagrados, meus pilotos de Gran Turismo, que utilizam câmbio automático. Trouxe hoje para vocês o esportivo para você torrar a herança que ganhou aí do papai. É, meu consagrado, a vida é só uma, viu? Não tem herança? Então, meu consagrado, usa o que você mais tem de valor nesse mundo. Teu nome na praça. Olha que belo motivo para financiar até a alma, meu consagrado. Esse aqui é um belíssimo Porsche 718 Cayman GTS 2019. Quanto que está custando essa belezinha, meu consagrado? 500 mil. É preço de apartamento, mas apartamento não acelera de 0 até 100 km por hora em 4.1 segundos, meu consagrado. E se você tiver no máximo 1,70m, dá até para dormir nele. Nessa versão GTS, a Porsche fez um retrabalho na suspensão do 718. Temos também freios melhores. Olha o tamanho do disco de freio traseiro, cara. Além disso, temos também mais potência nesse motor, que é um 2.5 Boxster de 4 cilindros turbinado. São 365 cavalos de potência, mais um burrito no volante. O burrito no volante, que no caso vai ser você, vai ter que domar esses 365 cavalos de potência e ainda a porrada dos 43,6 kgfm de torque que são despejados aqui no eixo traseiro. Porque esse carro é tração traseira, cara. Esse torque máximo vem a 1.900 rotações, quase marcha lenta. Porque estamos falando de um motor turbinado, turbininha pequena, que enche rápida. É a maravilha do downsizing. O câmbio é o famoso PDK. É uma transmissão de dupla embreagem, 7 velocidades, para você fazer trocas velocíssimas. Pesando somente 1.450 kgfm. É o peso de um sedã médio, num carro desse tamanho, com tração traseira, com um motora no meio do carro praticamente. Maravilhoso, né? O 718, gente, é bom deixar claro. Ele não tem motor pendurado na traseira, igual o 911. O 911 tem esse motor na traseira, muito por causa da tradição. Já o 718 tem motor no lugar certo. Me matem aí, fãs do 911, que é o motor central traseiro. O motor vem logo à frente do eixo traseiro e fica atrás da cabine do motora. Todo motor que fica entre os eixos do veículo é um motor central. Por isso que existem carros com motor central dianteiro. Por exemplo, um Viper, porque ele fica atrás do eixo dianteiro e na frente da cabine do motorista. É um motor entre eixos, só que na frente. Por que o motor central traseiro do 718 é a posição correta? Melhora a distribuição de peso, a distribuição de massa do veículo. O carro é extremamente baixo, então nada de rampar quebra-mola, varar meio fio. Seta em LED aqui na parte de baixo e também na lateral. O DRL vem nessa mesma posição da seta. O farol, é claro, tem xenão, meus consagrados, para jogar na traseira de praticamente qualquer carro. Respeitando o limite de velocidade, é claro. Temos sensor de estacionamento dianteiro, para você não ralar essa frente magnífica. Olha aí o DRL, a luz de rodagem diurna. Temos aqui uma entrada de radiador na lateral direita. Temos uma entrada central também, para outro radiador. E do lado esquerdo, mais radiadores. É radiador de câmbio, radiador do motor, do diferencial, um monte de coisa. As rodas são aro 20, com acabamento acetinado, belíssimas. Com pneus na medida 23535 na frente. É um pneu bem fino. Nesse canal não gostamos do fino, porque ele sofre nas ruas brasileiras. Agora, o pneu traseiro é uma lapa. Ele é 265, ele tem 30 milímetros a mais de largura, para dar mais tração, para dar mais área de contato, mais estabilidade. Aqui na parte traseira, que é onde a potência do motor é entregue, aqui no eixo traseiro. O disco de freio que é perfurado, ele tem um diâmetro menor na traseira. Diferente do dianteiro. Olha aí, o dianteiro é bem maior, todos perfurados e tudo mais, para melhorar a refrigeração do disco de freio. Num carro convencional, você sempre joga mais freio para frente, para não desequilibrar o carro. Aqui embaixo tem um emblema GTS. A altura total desse carro não chega a 1,30m, cara. É bem baixinho mesmo, para deixar o centro de gravidade lá embaixo. O peso vai para o chão, meu consagrado, igual a novinha. Olha aqui essas entradas de ar laterais, magníficas, né? Combinam muito com o carro. A lanterna traseira também é muito bonita, em LED, é claro. Todas as lâmpadas desse carro são em LED. Por isso que está piscando, está piscando, é LED. Ele tem sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré também. A câmera de ré que vai logo acima da placa. O nome do carro, 718, Cayman e GTS. Lembrando que antigamente esse carro só se chamava Cayman. Depois adicionaram a sigla 718. Aí, se ele for fechado, como é o caso desse, o cupê fechado, aí ele se chama Cayman. Agora, se for o aberto, se for o conversível, aí ele vai se chamar Boxster. E GTS, a versão. O nome Porsche, maravilhoso. O aerofóliozinho traseiro retrátil, que ele levanta em altas velocidades. Só que também ele é manual, você pode abaixá-lo ou levantá-lo dentro do carro, pelo botão. E aqui na parte de baixo, temos a saída dupla de escapamento, centralizada, que é uma maravilha também. Sim, meus consagrados, para olhar o chassis desse carro, para fazer uma vistoria, para olhar o motor, fazer troca de óleo, tem que levantar ele. Aqui no meio o câmbio, é bem difícil de olhar por baixo, tem que levantar mesmo. Agora eu vou abrir o porta-malas, porque ele tem porta-malas dianteiro e traseiro. Sim, esse carro tem um porta-malinhas aqui. Não é porta-malas, é porta-luvas. Porta-luvas traseiro, menor que do Jeep Renegado. Eu não sei qual é o tamanho desse bagageiro aqui. No entanto, eu sei que a litragem total dos dois bagageiros, dos dois porta-malas, é de 338 litros de capacidade. Maior que do Jeep Renegado, né? Graças a Deus. Aqui, não é torre de amortecedor, tá? É a entrada do líquido de arrefecimento. E aqui na esquerda, tem a entrada do reservatório de óleo do veículo. Você coloca o óleo por aqui, mas para retirá-lo, para poder tirar o óleo, tem que levantar o carro. Esse aqui, eu acho que é uma, ó, tem uma para você fixar as suas compras, né? Imagina as suas compras rolando para um lado e para o outro, enquanto você se diverte dentro desse carro. Tem uma luzinha de LED aqui na parte de cima. Essa peça aqui é para censurar o que está no seu porta-malas, no seu porta-luvas, né? Para ninguém ficar sabendo. A luzinha não é elétrica, tá? Essa tampa. Agora, vamos abrir a tampa da frente. Olha que legal, o emblema da Porsche. Stuttgart, é a cidade da sede deles. Olha aí o cavalinho. A Porsche também tem um cavalinho rampante. Não é só a Ferrari. E esse é o bagageiro dianteiro, ou porta-malas dianteiro, né? O capozão de fusca. O que temos aqui? Temos iluminação também, em LED. Eu não vou mexer aqui, não. Só que eu sempre mexo, né? Aqui deve ser coisa importante. Ali são os equipamentos de segurança, né? Assim como o triângulo. Aqui é o líquido de freio, o dot. Ah, aqui é a torre de suspensão. Aqui já é a torre de suspensão, esguicho. E ali também, ó, o acabamentozinho da torre de suspensão. Nada de vareta. É tudo com alça pantográfica. O lavador de chanão. Até o farol é mais higiênico que você, meu consagrado. Olha o acabamento dessa porta, meus consagrados. Tem muito alcatra. Sim, alcântara. Alcântara aqui no puxador. Também no apoio de braço. Soft touch. Soft. Soft. Não, também é um soft touch aqui. É meio sem vergonha, mas é um soft touch. Porta treco. Aqui por baixo é um plástico com revestimento de corino. Corino não. É aquele couro sintético da vaca sintética. O som é de assinatura Buse. Airbags laterais. Ou de cortina. Acho que são os de cortina esses aqui. Porque a coluna é muito fina, ó. Praticamente não tem coluna, né, esse carro. Quer dizer, ele tem. Tem uma coluna B, só que muito fina. E os airbags de cortina abrem nas colunas. Esse aqui, então, deve ser o airbag de cortina. Enquanto que os airbags laterais, eles abrem na lateral dos bancos. Na lateral de fora. Falando em bancos, os bancos financiam, é claro, meu, consagrado. Você acha que não? Que não vai financiar uma máquina dessa? Emblema GTS gravado aqui no encosto de cabeça. Na parte lateral, couro, tá? Couro legítimo, inclusive. É só você ver esses detalhes aqui, ó. De ressecamento. Você vai saber que é couro legítimo. Daquela vaca mesmo que você vê uma vez ou outra aí quando viaja pro interior. E no meio, alcântara. No meio, temos esse material maravilhoso que é o alcântara. Infelizmente, o ajuste de altura desse banco é manual. Eu acho que todo elétrico é opcional. Porque nos carros da Porsche, tudo é opcional. Elétrico mesmo é só o ajuste de inclinação do apoio. Alavanca, meu. Teto todo em preto. E também alcântara. Que maravilhoso. Tem esses porta-trecos aqui na lateral. O que será isso aqui? Abri ele. É um porta-treco mesmo, né? Bem fundo, inclusive. Ai! Nada. Mentira. Tem nada lá dentro, não. Aqui a soleira Caimã GTS. As pedaleiras esportivas metalizadas muito bonitas também. E esse ajuste aqui? Ah, esse aqui é pra colocar o banco pra frente ou para trás. Sentar dentro desse carro não é nada fácil. Minha dica? Vai de bunda. Vai de bunda primeiro. Aí você coloca as pernas. Ai! Pronto. Cara, que abraço maravilhoso desse banco. Eu tava precisando de um abraço assim. Eu tava precisando. Pronto, passou. É, meu consagrado. Se ninguém te abraça na sua casa, se você tá triste, se você tá precisando de carinho, o banco do Caimã GTS vai te abraçar maravilhosamente. Olha isso. E o Caimã GTS, além de te abraçar, ele vai gritar. Mas não vai ser aquele grito chato da sua companheira ou do seu companheiro. Vai ser o grito desse motorzão 2.5 Boxster. Cara, vocês já ouviram o barulho de um motor Boxster? É muito gostoso. Tudo bem que é um quatro cilindros, mas é um quatro cilindros Boxster. Dois cilindros do lado esquerdo, dois cilindros do lado direito. Eles são cilindros deitados e opostos. É um barulho borbulhante, que é bonito demais. Pra ligar o carro, contato aqui na esquerda, que é típico dos Porsche. Ó. Embaralhado, né? Ó, subiu a turbina. Falando em ronquinho, escute aí meus consagrados. Ele tá com o difusor desativado, tá? Agora eu vou ativar o difusor. O ronco agora tá mais encorpado, tá mais gostoso. Escuta aí. Que delícia, hein? Que maravilha. Esse é o ronco de um 718 GTS 2019, com esse motor 2.5, quatro cilindros Boxster, turbinado, é claro. Aqui, ó, é o botãozinho do aerofólios. Você sobe e desce o aerofólio, se quiser. Nesse botão, você desativa o start-stop, destruidor de baterias. Aquela função que desliga o carro em paradas longas. Apertando esse botão aqui, você coloca o controle de estabilidade no modo esportivo. Ele não é desligado, viu? Ele é colocado no modo esportivo. Olha lá. PSM Sport. Agora, se você segurá-lo completamente, você vai desligar todo. Desligando o controle de estabilidade nesse carro, você tá concordando que você vai bater ele, tá? Você tá aceitando esse destino. Aqui você controla a rigidez da suspensão. Tem o modo esporte lá. Chassis tá no modo esporte, que é de esportivo. E o modo normal, que é o modo normal, modo tranquilo. Aí vai depender do jeito que você gosta de dirigir. Mas se você não quiser ficar mexendo toda hora aqui, blá, 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 é só selecionar um modo de condução ao seu gosto. Aqui nesse botão giratório do esporte crono. Olha aqui, ó. É bem simples. Girando para o modo esporte. Opa! Vixe! Escutou? Parece que ele acordou. Voltei. Modo normal. Aparece ali também. Modo esporte. Opa! O bichão acordou. Agora eu vou colocar no modo esporte plus ou esporte mais. Esse sim é o melhor modo para você acelerar esse carro, viu? Tem o modo individual, que é o modo onde você configura o carro do jeito que você gosta. E o modo normal novamente. Agora, pensa. Você tá ali no semáforo e quer sair rapidão. Quer sair forte do semáforo. Mas não quer ficar mudando o modo de condução. É só você apertar nesse botão. Apertando nesse botão, ele ativa o esporte response. E o carro, ele fica esportivo por 20 segundos. Ó. Ó, se torna. Eita, meu consagrado. E tá no modo normal. Acabou o esporte response. Ele voltou para o modo normal. Então, apertando esse botão, o carro vai automaticamente para o esporte plus. Ele fica bem agressivo para você fazer as suas ultrapassagens. E depois ele volta para o modo normal. Esse simulador de Rio de Janeiro não é original, tá, meus consagrados? O escapamento desse poste tá adulterado. Por isso que tem esses pipocos. Buzina alta, estridente. Gostamos. Mas nem precisa aqui, né? Volante também tem revestimento de Alcatra. Olha, Alcântara no revestimento. O acabamento é muito bonito. Principalmente por causa desses parafusos aqui, amostra. Parafuso, amostra em poste, pode. Parafuso, amostra em Volkswagen Up, em Renault. Aí não pode, viu, gente? Não pode. Aqui, ó, tem essa aleta aqui. É do controle de cruzeiro. Que não é adaptativo. É convencional. O volante tem ajuste de altura? Tem. Só que é manual. Profundidade e altura. Só que manual. Aqui os comandos de som, né? O volume e tudo mais. Telefonia. Aqui você mexe no painel de instrumentos aqui, ó. Esse da direita. Tá mostrando o mapa nesse momento, né? Agora tá mostrando o áudio. E aqui em cima, a autonomia do carro, horário, temperatura externa, informações do veículo. Olha lá. A primeira informação é a pressão da turbina, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, pressão do óleo também. Áudio, performance, olha lá. Olha que legal. Ah, uau. GeForce, que é a força lateral. Força lateral, igual aparece nos gráficos lá da Fórmula 1. Aqui é o cronômetro do Sport Crono. Pressão dos pneus, né? Trip A, Trip B, que é os odômetros parciais. Olha o consumo. Tá marcando 4 por litro, eu acredito. Navegação. E por último, o mapa mesmo, né? O contagiros, o contagiros é centralizado, fazendo referência novamente aos carros de corrida. A posição do câmbio, a marcha que o câmbio tá engatada, velocímetro digital. E na esquerda, o velocímetro analógico, marcando até 300 km por hora. Mentira. Mentira, porque a ficha técnica fala que a velocidade máxima desse carro é de somente 290 km por hora. Mentira. Ali, o odômetro total, esse carro tem 37 mil quilômetros. Falando nisso, esse carro está disponível para venda, é claro, né, meu consagrado? Aqui na Reis Motors, em Goiânia, na T63. Deixarei o link na descrição desse vídeo, para você entrar em contato com o pessoal da Reis Motors, caso tenha interesse nesse belíssimo 718 Cayman GTS 2018, 2019. Aqui na esquerda tem, né, o contato da chave para ligar o carro, desligá-lo. A chave tem formato de carrinho, tem o botão de trancar, destrancar, o botão de abrir o porta-malas. Só que não é uma chave presencial, viu? Sim, a chave desse carro não é presencial. Esse carro, estranho, né? Aqui a chave de farol. Com certeza você lembrou do seu Gol nesse momento, mas aqui é um Porsche. Ele tem acendimento automático dos faróis e também tem bundinha de fogo. Olha aqui, bunda de fogo, é só puxar. Olha lá o chanão desse carro, olha aqui na pilastra. Olha o chanão. Chanão, meus consagrados. Outro pontinho negativo desse carro, porque tudo aqui é pontinho negativo, tá? É só um inconveniente. É a falta de um Apple CarPlay e Android Auto. Essa central não tem espelhamento. Até porque é um carro de 2019. Naquela época lá, estava engatinhando, né, essa tecnologia. Mas tem navegação. Tem como você também conectar o seu celular via Bluetooth. Aqui, ó, tem as informações de carro, né? Como, por exemplo, as trips, os odômetros parciais. Tem aqui, ó, lap, onde você pode, ó, gravar suas voltas rápidas, né? Porque esse carro tem o pacote Sport Crono. Quando o Porsche tem aquele reloginho ali, ó, esse reloginho, que também é um cronômetro, é porque ele tem um Sport Crono. Geralmente, quase todo Porsche, hoje em dia, sai com esse pacote. E também ele vem com esse botãozinho giratório aqui. Aí você coloca, né, você grava as voltas. Tem aqui assistências, né? Vamos ver aqui a assistência. Ah, a câmera de ré, a câmera de ré com os sensores de estacionamento. A central, ela é bem rápida, bem fluida, muito fácil de mexer. Inclusive, aqui tem as informações do carro. Tá tudo em inglês, né, cara? Que horror. Precisando fazer uma aula de inglês. Por isso mesmo que eu vou te indicar a... Zoeira, gente, zoeira. Não vou te indicar nada, não. Diferente, né? Aqui não tem como você configurar os modos de condução na central, né? Como em outros Porsches. Vou botar pro home aqui. Esse é o menu principal. Apps, car, tudo mais. É mais simples, né? Uma central mais simples, daquelas que vem no Cayenne, no 911. Isso nesse aqui, desse ano. Ah, olha aqui. Aqui você pode colocar chip. Chip de celular. Cartão de memória. Aqui, entrada de CD. Os botões físicos da central multimídia, porque ela é touchscreen. E também tem comandos físicos. Aqui são os comandos físicos do ar-condicionado, que é digital de duas zonas. Muito bom, né? Comandos físicos de ar-condicionado. Manopla do câmbio. Com alcatra também. Pra trás, entra no R de rapidão. Ou ré. Mais uma vez para trás. N de neutro. E por último, D de drive. Pra dirigir. Modo manual. Pedala robinho. Reduz pra frente. Sobe pra trás. Reduz. Sobe. Reduz. Sobe. Por que é o inverso, Xenão? Carro de corrida é assim. Por que carro de corrida é assim? Porque quando você reduz marcha, o peso vai pra frente. Por isso que é pra frente. Quando você sobe e marcha, o peso vai pra trás. Por isso que é para trás. Que maravilhoso, não é? Aqui é pra trancar o carro completamente. Cinzeiro. Sim, esse carro tem um cinzeirinho aqui. Com acendedor de paieiro. Você aperta ele e ele vai esquentar. Daqui a pouco ele sai e eu mostro pra vocês. Tem até uma luzinha, ó. Apoio de braço. Com abertura, né? Apoio de braço é bem pequeno. Não é porta PT, é porta canivete. Com uma entradinha USB ali. Não dá pra levar o seu ferro gigante aqui dentro do porta-luvas. Ó, saiu. Aí você puxa, puxou, apertou. Aí você coloca o dedo aqui pra poder... Ai, tá queimando já tudo do lado. Aí você coloca o dedo pra ver se tá funcionando. Porta-luvas. Com descida triunfal. Acabamento interno muito bom do porta-luvas. USB. Ó a luzinha lá. Xenão. E aqui, o melhor porta-copos do universo. Apertou. Continuando. E esse porta-copo ainda fica na direção da ventilação do veículo. Pra você manter a sua aguinha bem gelada, cara. Aguinha gelada. Hidrate-se. É importante para a sua saúde e para a sua pele. Olha que maravilha. Isso aqui é tecnologia, cara. Eu pago 500 mil num carro por causa disso. Mentira, eu não pago não, tá? Não pago não. Não tem condição não. Retrovisor interno fotocrômico. Xenão. Xenão. Esses botões aqui são configuráveis, tá? É pra você, por exemplo, colocar o portão da sua casa. Aqui você desliga o pi-pi-pi-pi. Quebra-sol. Com espelhinho, mas sem luzinha. Ó, não tem, cara. Tem um local aqui, ó. O acabamento da luzinha, mas não tem. E aqui também. Espelhinho e sem luzinha. Xenão. O acabamento, é claro, tem muito soft touch. Soft. Soft touch. Soft. Aqui também é um soft. Aqui já é um soft meio sem vergonha, tá? Aqui é plástico duro. Mais ou menos. É um plástico com um acabamentozinho por cima, bem fino, de couro sintético. Aqui também, ó. Cara, não tem plástico duro aparente nesse carro mesmo, viu? Aqui em cima, é claro, é mais sensível ao toque. É mais macio. Na parte de baixo é um pouquinho mais rígido. E por último, né? O freio de estacionamento, que é eletrônico, mas não é automático. Ou é automático? Descobriremos agora. Bora lá, meus consagrados. Vai ser um pouco difícil sair aqui, porque é um carro muito baixo. Então, vamos lá. O freio de estacionamento, aparentemente, é automático. Porque eu coloquei aqui no D. No D de drive, pra dirigir, né? E aí ele aceitou e liberou automaticamente o freio de estacionamento. Passou aqui? Passou, né? Passou. O problema é que como ele não levanta a suspensão dianteira, então tem que ser muito calmo aqui. Tudo pra lá. Tudo. Você pode ver aí. Você vai raspar. Pode ir, né? Tá vendo pra mim? Porque aqui, ó. Ele é muito baixo. Muito, muito baixo. Ah, não pegou, não pegou. Agora foi. Nossa, que carro duro, gente. E tá no modo normal? Tá no modo normal, hein? Tá no modo normal e é duro, ó. Nossa senhora! Que que é isso? O carro tava no... Ele tá no modo normal, gente. Não fiz nada ainda. Vocês viram a aceleração disso? Que que é isso, cara? Essa é a aceleração de um 718 Cayman GTS. Que que é isso? Isso no modo normal, tá? Tá tudo de boas. Ele vou virar aqui pra direita. O carro tá no câmbio... O câmbio tá no modo automático também, tá? Nada manual. Eu não vou me atrever a colocar o controle de estabilidade no modo... No modo Sport. Porque o carro vai ficar mais solto. E eu não quero deixar o carro mais solto. Eu quero deixar ele o mais preso possível. Porque nós estamos aqui na rua, né? Agora no autódromo você pode deixar o bichão solto. Vou colocar aqui, ó. No modo Sport Plus. Ó o ronco. Ó o ronquinho de esportivo. No modo Sport Plus. Vamos ver esse Cayman GTS. O que ele acelera? Rapidinho? Olha, ele nem passou de marcha. Tá vendo? Ele não deixa... Não tá deixando subir a primeira marcha. Pra quê? Pra ter mais resposta, né? Ih, ó. Que isso! Acho que ele passou das 7 mil rotações. E só aí ele subiu pra segunda marcha. Então no modo Sport Plus. O câmbio ele fica extremamente agressivo. O câmbio ele deixa o motor girar até o talo. Vai girando. Vai girando e cortando o giro. Igual o Civic Queiro. E que carro... Nossa, cara. Mesmo no modo normal. A suspensão é extremamente rígida. Extremamente. Ele vai contornando e vai lendo qualquer imperfeição do asfalto. E te passa tudo. O seu bumbum sente tudo aqui no Cayman GTS. Ele sente todas as imperfeições do asfalto. Ah, tá no modo Sport também, né? Esqueci. Desculpa. A suspensão tá no modo Sport. Então por isso que... O bumbum sente tudo. Olha, ele não passa a marcha. Ele não passa. Ó. Dando umas pipocadas. Lembrando que esse escapamento, ele não é original, tá? Não consigo ver nada, cara. O carro é muito baixo. Vai. Aí, ó. O Hilux ajudou a gente. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. É uma coisa muito legal, que é o quê? Ó, eu vou colocar o carro aqui no modo normal. Escuta aí. Tá escutando alguma coisa? Nada, né? Pois é. O carro fica extremamente silencioso. Extremamente. Ele ficaria mais silencioso se o escapamento, ele não fosse adulterado, né? Como o escapamento tá adulterado, então você ainda escuta o escapamento. Mas, no normal aqui, mas assim, o correto, o standard, seria você escutar nada praticamente. Xanão, é o seguinte. Eu quero comprar um caimã desses daqui a cinco anos. O que eu faço? Será que você faz? Você se planeja. É só você pegar aí uma carta de consórcio, tá? Pega uma carta de consórcio, vai pagando ela de boa e daqui a cinco anos você lança o seu caimã. Escaneie o QR Code que tá aparecendo na sua tela ou clique no link na descrição pra você entrar em contato com o pessoal da Belcor aqui de Goiânia pra você adquirir a sua carta de consórcio, viu? E se programar pra andar de caimã daqui a cinco anos. Eu acho que vale a pena. Eu escolhi esperar. Eu escolhi, meu consagrado. Nossa, que carro duro. Opa! Que carro duro, meu consagrado. Mais duro que pai militar. Que que é isso? Mais duro que mãe professora de direito que passou no concurso pra juíza federal. A visibilidade é sensacional. Uma coisa que eu gosto muito nos postes é que são carros baixos e pequenos, só que com ampla visibilidade. Tem muito carro esportivo aí que você entra e fica meio... Você fica perdido. Você não sabe onde você tá. Aqui não. Aqui você tem ampla visibilidade. É um carro fácil de dirigir. Mesmo nessa versão, é um carro fácil pra manobrar, pra dirigir. Qualquer pessoa pega. Qualquer pessoa, um pouquinho de tempo, ela pega e tá andando aí de poste tranquilamente. Mesmo se for nessa versão GTS. Eu tô no modo normal. Se eu quiser fazer uma ultrapassagem, sair rápido do semáforo, é só apertar aqui no modo Sport Response. Que é o botãozinho do capeta. Aí, ó. Viram? O carro, ele fica esportivo. Não quero mais? Não quero mais brincar. Apertei. Desativei o modo Sport Response. Ou eu espero ele acabar, né? No caso, ele demora 20 segundos, né? Tem duração de 20 segundos. Eu não precisei tirar o carro do modo normal. Eu só ativei o Sport Response. E pronto. O carro ficou esportivo. Agora é só continuar o meu dia. Continuar o meu dia aqui de boa. Acelerando, andando. O carro tá no modo mais civilizado. O que é isso? Esse cara é louco, hein? Aqui em Goiânia, não dá pra confiar em nada, cara. Principalmente em seta. Oh, poça d'água, hein? Olha que horror de água, meu. Nossa Senhora, vai sujar o carro, hein? Eu vou passar bem devagarzinho. E aí, não vai sujar o carro. Vai todo mundo esperar, porque eu tô de Porsche. Quando você tá de Porsche, todo mundo aceita. Vocês querem escutar de novo, né? Escuta aí, escuta aí. Mais uma vez. Ah, os pipocos são muito bons, né? Lembrando que esses pipocos não são originais. Mas olha aqui, nesse asfalto ruim agora, nessa rua aqui, aqui fica ruim, cara. Aqui você sente... Nossa Senhora! Aqui você fica horrorizado. Zero conforto. É igual dirigir um Lamborghini Huracan. Zero conforto. Zero conforto. Colocar no modo normal a suspensão. Coloquei no modo normal agora. Ele vai ficar um pouco mais dócil com as suas costas. Mas ainda assim, carro bem rígido. Porque é um GTS, tá gente? É um 718 Caimã GTS. Presta atenção na hora de comprar o carro. Se você quer um Caimã mais tranquilo, de suspensão, você tem que pegar um S, né? Um Caimã S, um Caimã normal. Mas mesmo as versões mais civilizadas, mesmo as versões mais civilizadas, ainda assim são bem rígidas. Quando você pula para um 718 Caimã ou Boxster, você já está abdicando de conforto. Até porque são carros de dois lugares, são carros baixíssimos, são carros pequenos. Eu tenho 1,83m e eu estou meio apertado nesse carro. Mesmo jogando o banco todo para trás, eu estou apertado, cara. Eu fiquei melhor no 911, inclusive. Aqui eu estou apertado. Então não é um carro assim muito prático. Até porque ele não foi feito para ser prático, né gente? Não foi feito para isso. Ele foi feito para te deixar feliz, para te colocar um sorrisão no rosto quando você dá umas aceleradinhas. Para isso que ele foi feito. Ele não foi feito... Se quer comodidade, compra um SUV. Compra aí um SUV de shopping. Aqui não. E um problema do GTS é a sua revenda. Um problema do Caimã, do 718 Caimã e do Boxster GTS é a revenda. Porque esses carros, nessa versão, eles são caros. Como assim caros, Xenão? O cara que vai comprar um carro desse não tem dinheiro? Tem. Mas ele olha o preço de um GTS, de um 718 GTS, e ele pensa, pô, eu acho que dá para levar um 911, né? Um 911 básico, um 911 de entrada, um 911 carreira. Ele pensa isso. E aí muitas vezes, o 718 GTS, ele acaba ficando um pouco de lado, né? Ele acaba ficando um pouco sonegado, um pouco sem atenção. Vocês viram aí o alerta? Que é o alerta frontal aí, que é o sensor de acionamento dianteiro. Por isso que a revenda desse carro é um pouco mais difícil. Geralmente, né? Todo poche, né gente? Todo poche, assim, de versão mais cara, né? Por exemplo, um KN GTS, um 911 Turbo S, se bem que o 911 já é um pouco melhor. Mas assim, essas versões mais caras, além de serem escassas também, eles têm uma revenda mais difícil. E outra coisa que prejudica esse 718 GTS 2019 é o novo GTS. O novo 718 GTS, ele voltou com o motor 6 cilindros, boxer, de aspiração natural, né? É um 4.0 boxer, aspiração natural, que tem um ronco maravilhoso. Cara, isso o pessoal gosta muito, né? Desse ronco bonito. Nem tudo é potência. Tem também que ter a sensação, né? aquela vontade de acelerar, né? Aquele barulho, aquele ronco maravilhoso. E o novo GTS tem esse ronco maravilhoso, advindo do boxer 6 cilindros, 4.0 litros. Esse GTS aqui, ele vai ser o único 4 cilindros, né? Por enquanto. Porque o GTS, antes desse, era 6 cilindros. Veio esse aqui, 4 cilindros. E o atual voltou a ser 6 cilindros. Então, esse aqui, ele ficou meio de lado, né? E isso tem prejudicado a revenda desse GTS 4 cilindros. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com esse incrível 718 Cayman GTS 2019. Beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse carro. Não se esqueçam de olhar na descrição desse vídeo, porque eu sempre deixo links com descontos, tá? Descontos em serviços, em produtos. Muita coisa legal pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri